E tem uma coisa que é importante, a gente sempre compara o serviço público no Brasil com o serviço público na Suécia. Não dá pra comparar. Por que que não dá? Porque serviço público não é só um problema de oferta, é um problema de demanda. Quem é que demanda o serviço público na Suécia? Uma população que tem uma escolaridade altíssima. Quem é que demanda o serviço público no Brasil? Uma população muito pobre que tem uma escolaridade muito baixa. Por que? Por que o brasileiro nunca teve como prioridade a educação? Estou dizendo dos governos... Mas eu acho que isso é cultural, isso não tem a conspiração político. Vem da nossa matriz católica. Onde os países católicos, quanto mais forte o catolicismo, as tradições católicas e protestantes são opostas com relação a isso. O catolicismo decidiu educar a elite. Não é por acaso que tem universidades e colégios jesuítas. Quando veio a reforma protestante, na Alemanha, na Prússia, sei lá. A reforma protestante foi a seguinte decisão que eles tomaram. Vamos educar o povo. Quando começou a reforma, 90% da população, 99% era analfabeta. Só era alfabetizada a coroa, os nobres e o clero. O resto de todo mundo era... E eles disseram, sabe uma coisa? Vamos alfabetizar todo mundo porque todo mundo tem que ler a Bíblia. Então, o sistema escolar massificado alemão foi criado numa composição entre a igreja luterana e a coroa local, que se converteu ao luteranismo, aí briga de poder. E aí, a igreja católica começou a fazer vários experimentos para deter o protestantismo. Um deles foi a Companhia de Jesus, que funcionou maravilhosamente bem. Ela disse para os nobres o seguinte, olha, eu dou os professores e você me dá a estrutura. E a gente educa a tua elite. Aí, a conversão aconteceu o inverso. Eles conseguiram deter o avanço do protestantismo. Mas aí foram criadas duas tradições educacionais. Uma para educar a população como um todo e outra para educar a elite. Então, nós somos vinculados a essa tradição. Portugal tem uma das piores escolaridades da Europa, porque é extremamente católico o país. Isso não é uma conspiração das elites. Simplesmente, o político que investir demais em educação não recebe em troca o voto. Porque o eleitor também não apoia isso. Ele prefere que invista em consumo, em saúde. Tem várias razões para isso. Mas eu estou dizendo, um, a educação não é um valor em si próprio para nós, como é num país protestante. A educação, para nós, é um valor como meio para atingir alguma coisa. Então, você vende educação no Brasil dizendo, olha, mais educado você vai ter mais renda. Mas não é que seja um valor em si. Isso é algo que tem a ver com a nossa matéria. Isso é cultural. É isso.